A gente corta a lata no meio Daí aqui a parte de cima a gente deixa dois dedos e corta aqui endireitando ela E a gente vem cortando essa rebarba aqui e deve deixar ela reta desse jeito assim Aqui ficou com dois dedos mais ou menos e a parte de baixo a gente vai deixar com um dedo E aí a gente vem cortando a rebarba para deixar ela reta Daí a gente faz um corte para poder encaixar essas duas partes Daí depois de encaixada a gente tira o lacre e vamos com uma lima tirar essa tampa Essa lima é só limar rapidinho que ela sai É só limar sem dificuldade é rapidinho E se você pegar e raspar no asfalto também você consegue tirar essa tampa aí Só que na lima é bem mais rápido né Daí a gente pega outra lata e vamos tirar a tampa dela Dessa forma aqui, cuidado para não se cortar A gente faz um cortinho até em cima e vai puxando ela A gente vai precisar dessa peça aqui Daí a gente lima o fundo dessa lata aqui para tirar o fundo A gente vai precisar dessa peça também A gente tira o fundo, dá uma limada na rebarba para não tirar essa rebarba que fica Daí a gente pega essa peça que é o fundo da lata e faz um furo no meio dela com prego Daí a gente pega a tampa e faz um furo também, bem no meio dela A gente pega a tampa e faz um furo também, bem no meio dela, então a gente vai encaixar as duas peças Daí agora a gente pega um parafuso Uma miçanga Daí agora a gente pega as duas peças, ajunta ela e prende elas com o parafuso Daí a gente prende bem para ficar os duas peças bem presa e vamos precisar de um pedacinho de durepox Tampar essa ponta aqui Daí a gente coloca um durepox aqui na ponta do parafuso para não machucar né, tampar ela Daí está feita a tampinha da panela Daí está feita a tampinha da panela Daí está feita a tampinha da panela A gente tirou delas e vamos dobrar assim Com a ajuda do alicate A gente deixou os dois dobrados assim Que vai ser a alça da panela Você pode deixar grande esse furo aqui que a gente vai prender a alça com durepox E quanto mais durepox passar de dentro para fora, mais segura vai ficar a alça Então a gente vai pegar um pedacinho de durepox passar por dentro Até ele sair um pouquinho para fora assim ó E a gente pega a alça com mais um pedacinho de durepox e fixa aqui bem Tentando colar um durepox na parte de dentro do durepox com a parte de fora A gente dá um acabamento aqui para ficar bonitinho E aí 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 A gente fixa Colocar bem ela aqui para não quebrar, dar um acabamento, faz a mesma coisa desse lado, passa um pedaço de dure pox para fora. E aí, fixou bem as duas alças, tá feita a nossa panela de latinha reciclável, vou pôr a tampa, valeu gente, tá feita a panelinha aí, se inscreve aí no canal, curte e compartilha, valeu.